Autoriza Douglas Marques das Flores Vamos juntos fechar a décima rodada do Paulistão Sicredi 2023 Na tela do Paulistão Play pra você Palmeiras e Red Bull para Gantino jogando Quem sabe a primeira Gabriel Menino levantou Na caça na boca do gol e vai embora Tem o Zé Rafael ali pra cobrança curta Gabriel Menino também Marcos Rocha optou pelo Menino Limpou a marcação Levantou De cabeça pra tirar Tomando distância outra vez o Palmeiras Vem levantamento pra grande área Não vem não Jogada ensaiada pra entrada dela Piqueiresi Entri que botou pro Dudu na cara do gol Bateu cruzado Tirou a zaga Voltou Zé Rafael Bate ela vai pra fora Escanteio Quase chegou o Verdão Quase entrou a jogada ensaiada Reveja Que bola do Entri que pro Dudu Ele bate pro meio da pequena área Bola desfiada O Zé Rafael tenta a finalização e vai desviada Vem cá vem frescanteio Abatido Toque de cabeça Rony Gol Gol Do Palmeiras Olha Não ele dominou Invadiu Pé direito Bateu Cleiton E aí é o Palmeiras que já vem acelerar Vega tentou Botar na ponta Era pro Rony Cortou mal Red Bull Bragantino Mais Palmeiras Zendrick Abriu no Dudu Ele mandou Cleiton Mais Braga A liberdade que teve o Bruninho agora É perigoso hein Na entrada da grande área Um bolão pro Sorriso Bateu Everton Sai Pende Mais um goleiro do Palmeiras Salvo o Verdão Tem mais Braga Arthur pra Bruninho Girou e mandou Everton Rebateu Tira Gustavo Gomes Autorizado Arthur Tem desvio Everton Mais uma vez Trabalha bem O goleiro do Verdão Já pegou na cabeça do Rony E ganhou uma direção Mais perigosa Do que o original Everton Atento Mandou pra escanteio Recebe o Adernana Intermediária Tempo lá dentro Murilo tirou Voltou no Bruninho Limpou o primeiro Invadiu Mandou Everton São jogadores cada vez mais jovens Atuando nos principais clubes do Brasil Ó o Matheus Fernandes Levantou Toque de cabeça No gol Mas o Everton Mais uma defesa Impressionante O que tá trabalhando O goleiro do Verdão Nessa segunda etapa Toque de cabeça Do Borbas E é lá no alto Giovani Segunda partagem O garoto do Palmeiras Marcação dobrada Ele passou no meio dos dois Invadiu o gol Colou um bolão Colou um bolão pro Breno Lopes Tentou a finta Bateu E não é que o lançamento do Jailson Lá de trás do Rony Virou um contra-ataque Virou um contra-ataque Virou um contra-ataque Virou um golaço pro Palmeiras Rony e pegou um contra-ataque